Não precisava de food, eu acho, não. Ah, eu vou morrer. Vem pra cá, louca, sai daí. Vem pro nosso partido. Nossa esquerda, vem, Lucas, vem, 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 pula, pula, pula. Ah, é, é. É, eu não vou deixar você sozinho. A esquerda não dá, viado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ixi, calma. Caralho, eu peguei nem visto. Que fit cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela ski no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Chega a Blackjack, se realizando esse grande sorteio. Então, se cadastra pro meu link abaixo, é gratuito. Então, corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High, low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Quero jogar tibia, mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot. Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zacanage, Firsts of Souls e muito mais. Casse novos monstros e obtenha os novos itens aqui, em www.hadizot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Trafou, trafou, trafou. o amigas não Não é um sábado, mas não é um sábado. Não é um sábado, não é um sábado. Não é um sábado. É uma espécie de hora e um aqui, viado. Quero ver. Quero ver como vai fazer, viado. Aqui está o meu sábado. Eu estou tão louco. Eu tenho um sábado, estou sentado debaixo de meu árvore. Eu acho que o meu frio morreu. Isso é o meu sábado. Olha o meu sábado. É 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 o Max Flan. Esse é o meu sábado. Esse é o meu sábado. Esse é o meu sábado. Quando eu era só um garoto. O sábado trouxe tanta alegria. Eu não consegui esperar. Para os presentes e a alegria. Eu não consegui dormir tarde na noite. Enfimando a cena. Com o meu sábado. Eu ainda me lembro. Eu ainda me lembro. Seu! Seu! Em? Tchau. 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 Trapado. Cheguei trapando. É isso. É isso. Cheguei trapando, cara. Fiquei trapado. Morri. Volta, José. Filho da puta. Volta, porra. Volta, José. Volta, José. Volta, José. Volta, José. Volta, José. Tchau. 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 aliviado que eu posso tava do meu lado é sério é o que mano eu não vi o posto não velho não eu tava matando meu bicho demoniado velho caralho tá aqui eu não tinha visto não mano que porra é essa velho caralho mano é menos lá ai mano caramba velho eu não tinha visto cara eu tava matando um bicho demoniado aqui tu acredita mano oi 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 oi